Eu gostaria de começar perguntando sobre a questão da reforma administrativa. O jornalista Lucas Calori, do Jornal Cidade, vem publicando algumas informações de que o projeto já estaria sendo finalizado para ser enviado à Câmara para os ouvintes, os internautas que não estão acompanhando. É uma readequação no quadro de funcionários da Prefeitura, inclusive para atender as exigências da Justiça, não é? Exatamente, Carla. Eu já, por diversas vezes, inclusive aqui, me manifestei sobre isso. Mas é importante sempre a gente repisar esse assunto, trazê-lo novamente à minha posição. Desde o primeiro momento em que eu me candidatei, quando eu me manifestei publicamente, eu sempre disse da importância da gente ter quadros de chefia, assessoramento e direção. Porque eu não conheço nenhum modelo de gestão no mundo, na Toyota, na Honda. Eu falo isso sempre, na Siemens, que é alemã, ou na Microsoft, ou na Google, em que você consiga fazer gestão de uma grande corporação, de uma grande empresa, sem cargos de chefia, assessoramento e direção. Eles têm diretores, eles têm gerentes, eles têm supervisores, enfim, o nome que se queira dar. E aqui em Rio Claro a gente não tem essa estrutura de cargos, não é? Então, agora, a gente vai, pretende aprovar uma nova lei, na verdade, duas leis. Uma que trata das atribuições das secretarias, da estrutura organizacional, e outra que trata desta questão de cargos de chefia, assessoramento e direção, tanto para servidores de carreira, quanto para aqueles que, eventualmente, venham compor o quadro de fora da carreira de servidores. É importante dizer que, neste nosso primeiro ano, que nós trabalhamos bastante e enfrentamos um dos maiores desafios dos últimos tempos, que foi a pandemia. Inclusive, Carla, na segunda-feira, tivemos um evento maravilhoso no ginástico. Era só registrar esse fato. Foi muito bonito, não é? Estive lá também, realmente. Esse encontro das orquestras com a banda União dos Artistas Ferroviários foi uma homenagem, né, prefeito, aos profissionais da saúde. Registrar isso porque nós temos dois fatos que entrarão para a história da cidade de Rio Claro naquele evento. O primeiro, claro, um tributo aos profissionais de saúde e também às vítimas da Covid-19, não é? Já que nós tivemos uma das maiores pandemias pelas quais nós passamos. E o segundo fato que marca a história é exatamente, pela primeira vez, nós tivemos um concerto em conjunto da Orquestra Filarmônica, da Orquestra Sinfônica e da Banda da União dos Artistas Ferroviários aqui da cidade de Rio Claro, que é centenária. Você vê que nós temos uma história nessa questão das artes muito importante e as bandas nunca haviam tocado junto. Então, aquele concerto, na segunda-feira, dia 15, dia da Proclamação da República, marcará, com certeza, a história de Rio Claro. Mas, voltando a falar aqui da reforma administrativa, então, o próximo passo agora é a gente... já me foi apresentar no estudo. Eu queria também, Carla, sobre esse assunto, falar de mais uma questãozinha aqui que eu acho simbólica e importante. As duas últimas reformas administrativas, uma delas, aprovada pela Câmara por volta de 2012, 2014, foi contratada a Fundação Getúlio Vargas para saber, quando se pagou um milhão de reais. Depois, isso é a penúltima reforma que foi julgada inconstitucional. Na última reforma, há dois anos, contratou-se a FIA. Ela não foi aprovada na Câmara Municipal e pagou-se também mais de um milhão de reais. É importante dizer que nós fizemos essa reforma sozinhos, com o corpo dos servidores próprios. Falava sobre esse ano, de tudo o que fizemos, com a ajuda dos servidores que têm desempenhado um papel importante. Então, só para deixar claro que a gente considera importantíssimo o papel do servidor, mas é importante também que a gente tenha esses cargos de chefia, assessoramento e direção. E vamos apresentar uma reforma sem gastar um centavo, sem contratar uma consultoria para pagar um milhão, um milhão e meio, dois milhões. É a primeira vez na história recente, considerando Câmara Municipal e Prefeitura Municipal, que a gente fará uma reforma sem a necessidade da contratação de uma empresa pagando cifras milionárias. Qual que é a previsão de chegada à Câmara, Prefeito? Eu espero que, a partir do final de semana, a gente já esteja com isso resolvido. Já me foi apresentado. Eu tenho algumas questões que eu preciso terminar de resolver. O próximo passo, que isso deve estar acontecendo entre hoje e amanhã, e é um compromisso que a gente assumiu também, é apresentar a reforma ao Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Rio Claro. Nós também, pedi também ao meu secretário de Negócios Jurídicos, doutor José Renato, que desse a notícia ao Ministério Público Local, explicando já antecipadamente isso, que a gente não contratou aqui, nenhuma consultoria para pagar um, dois, três, sei lá quantos milhões, que a gente fez isso sozinho, e que a gente também se baseou em julgamentos anteriores. Então, aquela lei que eu fiz referência à penúltima reforma, ela caiu diversos cargos, alguns permaneceram de pés. A gente aproveitou a estrutura daquela anterior e trouxe para cá. Na última, também isso foi feito. E agora, recentemente, há uma discussão sobre a reforma que aprovamos no DAE. Então, a gente também usou esse critério para que o Ministério Público também soubesse aquilo que a gente está fazendo aqui, o esforço que a gente está fazendo para tentar acertar ao máximo. E aí, em seguida, a gente deve enviar isso à Câmara Municipal. Sempre que se fala na questão dos comissionados, diretores, assessores, há uma crítica em relação ao número desse quadro. Havia isso nos governos anteriores, até se apelidou de boquinhas, que eram muitos, com altos salários. Nessa reforma que o senhor vai enviar à Câmara, o número foi reduzido em relação ao que já existia antes da decisão da Justiça de mandar demitir? Como é que fica essa questão em números, prefeito? Com certeza, Carlos. A gente reduziu a 5, 6% do número total de servidores. Nós temos mais de 6 mil servidores, quase 7 mil servidores aqui. E a gente terá um pouco mais de 300 cargos em comissão. Depois a gente terá também algumas funções gratificadas, exclusivas, para os servidores de carreira e funções comissionadas, também a serem ocupadas exclusivamente por servidores de carreira. mas os cargos em comissão serão, eu não tenho esse número exatamente de cabeça, mas pouco mais de 300 cargos em comissão que a gente pretende apresentar aqui, chegando numa conta de 5, 6% dos servidores. Eu também não tenho os números aqui de governos anteriores, mas é um número reduzido. É um número menor, bem menor, do que já existiu aqui. E também um outro fator que você falou a respeito dos salários. A gente trouxe os salários mais para baixo, para que se adequasse também à nova realidade que a gente está vivendo. Nós temos feito um governo muito austero, e eu tenho falado sobre isso, eu não sei há quantas décadas, há quantas décadas a prefeitura não termina, um prefeito não termina o seu exercício fiscal, de janeiro a dezembro, com todas as suas contas em dias. Quando eu falo todas, são todas as contas. Desde Santa Casa, desde as entidades assistenciais, até o Instituto de Previdência, enfim, fornecedores. Eu acho que isso também representa, não é? Que a gente está querendo fazer algo sério, e que a gente está pensando sobre essa questão da reforma de maneira muito consciente, sem prejudicar ninguém. Mas é importante que a gente tenha o outro critério que a gente vai adotar, qualificar também a ocupação desses cargos e o compromisso dessas pessoas de trabalhar. E ajuste dos servidores, da alíquota dos servidores, do desconto que foi rejeitado pela Câmara, o senhor vai reenviar? A gente já reenviou isso na sexta-feira, foi recebido ontem na sessão da Câmara Municipal. E, na verdade, é a alíquota que trata da Previdência. A gente não quer, já descartamos, fazer uma reforma administrativa. O que foi feito no país, no governo federal, no governo do Estado, nas grandes prefeituras, você vê, a Prefeitura de São Paulo hoje lá, a semana passada aprovou uma reforma administrativa lá, até 50% cobrando dos inativos. A gente não vai cobrar dos inativos, a gente não vai aumentar aqui o tempo de contribuição dos servidores públicos municipais. a gente quer resolver essa coisa e essa questão de uma maneira inovadora, pioneira, como não foi feita em nenhum outro lugar do país. Mas, para isso, a gente precisa atender a lei, que é subir de 11% para 14%. Hoje, o piso, nenhum trabalhador, nos casos como o nosso aqui, pode contribuir com menos de 14%. Conversávamos, inclusive, com o vereador Civaldo Faísca, após essa derrubada, e ele dizia que eles votaram na emoção do momento, sem pensar, e depois entenderam quais eram as consequências, não somente para os servidores, como também para a Prefeitura, ou as implicações dessa decisão. Então, agora o senhor acha que vai encontrar um ambiente mais favorável, já com os vereadores compreendendo do que se trata essa situação, prefeito? Olha, eu acho que sim, Carla, a gente precisa aguardar a decisão da Câmara soberana, a gente tem que respeitá-la, mas eu acredito, essa é a minha opinião hoje, a gente não pode afirmar nada, de que o caminho está muito bem construído. A despeito de qualquer eventual polêmica, que para mim não há nenhuma, a gente está simplesmente cumprindo a Constituição, não é nem a lei. E a gente está dando uma solução aqui para o servidor, que, insisto, não foi encontrada em nenhum outro lugar do país. Então, vamos aguardar para ver aí o que é que deve acontecer, ainda essa semana, a respeito desse assunto. Uma outra boa notícia que chegou nos últimos dias, relacionada ao plano diretor, havia todo um temor de que a economia, o crescimento da cidade, os novos empreendimentos, tudo estaria travado aí, não é, prefeito? Agora, com essa boa notícia de liberação do plano, e há uma necessidade de se discutir o plano diretor do município? Exatamente, Carla. Eu falo para as pessoas, mas a gente, às vezes, não tem a dimensão da importância dessa decisão que a Justiça tomou, revendo aquela decisão anterior, de que o Claro estaria sem o plano diretor. Eu, agora, a partir desse ponto, nós trabalhamos muito já esse ano na construção de um novo plano. Então, o próximo passo agora é a gente fazer os últimos ajustes, ouvir novamente os interessados. Este último plano já se iniciou desde o ano passado, vem sendo discutido com as entidades dos setores interessados, dos setores interessados nesta questão, desde o Sindicato da Constituição Civil, desde os professores, a Unesp foi ouvida, a OAB foi ouvida, diversos atores foram ouvidos. A gente, agora, precisa terminar de fazer um último ajuste, olhando para o futuro daquilo que a gente está pensando, para que a gente se aproprie do Porto Seco, a gente está rediscutindo uma nova área para um aeroporto, de preferência privada, aqui na cidade de Rio Claro. E a aprovação de um novo plano diretor, então, passa a ser, agora, uma realidade. A gente volta a conversar sobre esse assunto, volta a discutir esse assunto, porque eu acho importante que a gente tenha um novo plano, e agora, desta vez, livre de qualquer tipo de vício, de qualquer tipo de discussão, que possa embaraçar, que possa atrapalhar o caminho do nosso desenvolvimento. As perguntas dos ouvintes, vamos começar, então, aqui. algumas, perfeito. O morador lá do Novo Horizonte, Ismael Santos, ele pergunta a respeito de manutenção lá no bairro, tanto na questão da limpeza, de roçar as áreas públicas, os terrenos, como também em relação à iluminação. Novo Horizonte, ali na região do Ismael. Ismael, eu vou pedir para uma equipe da Prefeitura dar uma passadinha lá, este período agora, que é um período em que o calor começa a intensificar, e as chuvas também, a gente passa a enfrentar, que é o período que vai agora até maio, o maior desafio, que é a questão da zeladoria, especialmente com eventuais aberturas de buracos, e aí a gente, no período em que chove muito, a gente não consegue fazer o tratamento dessa questão de maneira adequada, e também do mato. Mas a gente agora está contratando uma nova empresa, dia 22, a gente tem já uma licitação, para que a gente tenha uma equipe, uma empresa com várias equipes, me desculpem, trabalhando nesse sentido. Não é só lá no bairro do Novo Horizonte, eu tenho também andado pela cidade, e tenho percebido que essa é uma questão que a gente vai precisar cuidar com um pouco mais de carinho. Só lembrar que a gente está encontrando uma saída, para que a gente modernize o parque de iluminação da cidade. Eu estou na metade do caminho, já recebemos uma oferta do projeto Neo Energia, da Electro, de 3 mil lâmpadas de LED. A gente vai trocar das grandes avenidas, das ruas de maiores acessos, a gente vai ter uma economia de 40% na conta de energia, nesses pontos, o que significa 15% de economia na conta global, e a partir deste ponto, então a gente espera dar uma resposta definitiva para essas questões, que são recorrentes. Entra prefeito, sai prefeito, e o problema da zeladoria de buraco, o problema de mato, o problema da iluminação, o problema das praças, são recorrentes. Eles estão sempre presentes. Então eu tenho trabalhado, aproveitei esse ano, que foi um ano de pandemia, que nos impediu de fazer muita coisa, para colocar todo este planejamento de pé. E eu espero poder entregar, até o final do meu mandato, uma cidade muito mais bonita, muito bem conservada, do que aquela que a gente recebeu. Quando o senhor esteve aqui na semana passada, o prefeito e alguns ouvintes, alguns internautas, enviaram perguntas, se queixando sobre a demora nas cirurgias eletivas. Nos últimos dias, o Jornal Cidade também recebeu alguns casos, até abordou o assunto. Como é que está essa questão, em relação, a gente sabe que houve um atraso, ao longo da pandemia, a fila que já existia acabou aumentando. Existe alguma perspectiva de acelerar essas cirurgias? Existe, Carla. É verdade, é um fato, as cirurgias eletivas estão em atraso, porque, desde o ano passado, quando a pandemia se instaurou, como ela começou em março do ano passado, a gente, então, vive, aliás, um momento de represamento. não foram feitas nenhumas cirurgias eletivas. A gente já tinha, em alguns tipos de cirurgias aqui, uma fila bastante extensa. Com a pandemia, em que tudo ficou parado, porque todos os esforços na área da saúde foram concentrados para salvar vidas, para fazer o enfrentamento da Covid-19, isto se agravou. agora, com, esperamos nós, não é? É difícil até falar sobre isso, porque agora, você vê na Europa o que está acontecendo, não é? Há um temor, não é? Uma nova onda, desta Covid-19. Mas espero que aqui, porque a gente está vacinado, o Rio Claro, especialmente, foi exemplo na vacinação, a gente esteja chegando ao final desta pandemia, a gente já tem um planejamento para retomar as cirurgias eletivas. Isso é prioridade número um, e faz parte do nosso plano de retomada, o Viva Rio Claro, na área da saúde, a gente retomar isso. O Governo do Estado também anunciou uma ajuda nisso, um mutirão para as cirurgias eletivas, a gente já está em tratativas com a Diretoria Regional, e a gente espera, Carla, muito brevemente, anunciar aí grandes ações, a gente está pactuando com a Santa Casa também, que é a nossa parceira prioritária na questão da saúde aqui em Rio Claro, uma série de cirurgias para que a gente possa o mais rápido possível diminuir esta fila de espera que existe, é um fato, é verdade, das cirurgias eletivas. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte também, Luiz Cristofoletti. Senhor prefeito, caso o Porto Seco seja aprovado, de onde virão verbas para a sua construção? Da iniciativa privada, Luiz, como é que funciona um Porto Seco? Porto Seco é mais ou menos como funciona uma lotérica da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal faz um estudo e identifica, vou dar um exemplo aqui, que no centro de Rio Claro precisa de mais uma lotérica. Nós temos aqui duas lotéricas, então precisa ter uma terceira. Aí ela faz uma licitação, qualquer interessado, qualquer particular, qualquer empresa pode participar. Aquela que dá o maior lance, a maior outorga que eles chamam, ela então ganha o direito de explorar aquela lotérica. A partir daí, ela vem a Rio Claro, procura um lugar no centro, há uma delimitação territorial, olha, é entre a rua tal, rua tal, avenida tal, avenida tal. É nesse círculo aqui que precisa se instalar. E aí ele aluga ou compra um imóvel, faz a reforma, compra os equipamentos da Caixa, instala a lotérica e passa a explorar, no caso do Porto Seco, por 25 anos. então o recurso é inteiro privado. A Receita Federal, aí no caso, não é a Caixa Econômica Federal. A Receita Federal que deveria contratar esse estudo, nós fizemos isso, nos antecipamos, mostramos que a gente comporta na região metropolitana e prescambia até dois portos secos, lá da demanda que a gente tem aqui de importação e exportação. Então o próximo passo agora aqui é sensibilizar a Receita Federal, o Governo Federal da necessidade de instalação de um Porto Seco aqui. Eles então fazem o quê? Eles então fazem uma licitação e qualquer empresa vai ganhar o direito de explorar um Porto Seco. Ela precisa procurar uma área dentro daquilo que foi delimitado no estudo, vai desde lá da Gurgel até ali o Bom Sucesso, não é? Mais ou menos 80, 90, 100 mil metros quadrados, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e aí faz os investimentos, instala-se um terminal rodoferroviário e aí então com a licença da Receita Federal passa-se a operar este Porto Seco. O Porto Seco na verdade ele é um atrativo de empresas. É mais ou menos o que aconteceu lá em Viracopos. Quando se instalou um aeroporto lá daquele porte em Campinas, muitas empresas foram no seu entorno por conta da questão logística. Um Porto Seco ele tem a capacidade de atrair também. ele sozinho ele não gera tanto emprego, não gera tanto recurso, mas a instalação dele atrai grandes empresas. Atrai empresas que exportam. Por quê? Mesmo que precisam transportar seus produtos para outros estados do país. Exatamente. Por que que isso acontece? Porque quando você está próximo de um Porto Seco você tem um ganho de competitividade de até 30%. Então se o seu produto o custo final dele é 10% e você está próximo de um Porto Seco você passa a ter o custo desse produto de 7 reais. Então você ganha uma competitividade enorme e é por isso que então ele se torna um polo atrativo e pode chegar a gerar até 10 mil empregos e até 300 milhões de reais de receita para a cidade que é então um recurso para as futuras gerações não é nem para o meu governo que poderão ser investidos na saúde, na educação, na segurança, enfim, nas diversas áreas. Falando nessas questões de transporte, então o senhor também, a prefeitura já manifestou o seu interesse pela manutenção das oficinas da ferrovia. Isso agora está formalizado, prefeito? Nós já formalizamos isso há mais de duas semanas. Eu, de memória, não sei a data exata. Conforme foi combinado, nós tivemos há mais de dois ou três meses, tivemos lá na sede da COSAM, que é a controladora, a holding controladora da RUMO. Tratamos isso diretamente com os seus diretores-presidentes e estabelecemos uma estratégia de montar uma comissão para discutir o assunto, com participação da RUMO, da sociedade civil e do poder público e da Câmara Municipal. E aí, então, a gente agora chegou já à conclusão, colocada a diversas condições, de que bastaria, então, um ofício nosso, da prefeitura. Fiz questão que os vereadores assinassem comigo isso para que a manutenção das oficinas fosse um fato aqui em Rio, claro. E me parece que isso está muito bem amadurecido, muito bem avançado. Muito bem. Logo mais, a gente deve ter uma boa notícia sobre esse assunto. Caso do Aeroclube, o senhor segue em reuniões com a direção? Como é que está? Eu recebi ontem, Carla, a nova diretoria que tomou posse a quem quero desejar sucesso nessa nova empreitada, o Lídio, que é o novo presidente lá. Estiveram comigo ontem no meu gabinete e tratamos, demos mais um passo nessa questão da necessidade de a gente ter um novo aeroporto aqui na cidade de Rio Claro. Não nos moldes que foi pensado no passado, porque o mundo mudou e porque também já se verificou que dificilmente isso acontecerá do jeito que havia sido pensado no passado. Eu brinco que já, desde que a gente foi pesquisar, isso em 2000 já tinha notícia no Estadão que o Rio Claro não estava no aeroporto, depois, mas três vezes depois, até recentemente. E agora a gente está pensando no modelo que isso de fato aconteça com, para falar, já me antecipar as perguntas dos ouvintes aí com dinheiro privado. Conversamos isso com o Lídio, eles já foram contatados por um grupo de interessados em fazer isso e eles estão ao nosso lado, em conjunto com a gente, alinhados na necessidade da gente ter uma pista aqui asfaltada, uma pista maior, com mais conforto, com mais segurança, porque isso também, né, Carla, vai trazer crescimento, geração de renda para a cidade de Rio Claro. Com certeza. Então, essas duas questões avançando, tanto nas oficinas como na transferência do Aeroporto. As oficinas mais avançadas e essa questão de uma nova pista de pouso aqui, um novo aeroporto aqui, ele está, vamos dizer assim, começando. Uma última pergunta, então, que o Marcos já está avisando aqui, o nosso horário terminou, o Carlos, sobre ele, ele pergunta sobre o novo concurso que estão todos aí aguardando o concurso de contratação de professores, concurso da educação. Chegou a ser anunciado pela secretária da educação, mas até o momento não foi publicado o edital e corre-se o risco de acabar o ano e não ter edital para o novo concurso. Se há alguma previsão, prefeito, nesse sentido. Olha, o Carlos Sobreira, que é um ouvinte bastante assíduo aqui. Participativo, que até agradeço. Um abraço para ele, um grande abraço a ele. Nós publicamos já o primeiro edital, que foi feito o referência, que era um processo seletivo, na verdade. Isso já está publicado, inclusive a prova já foi até realizada. E a gente pretende fazer para o próximo ano um novo concurso, esse sim definitivo, não um processo seletivo, para a contratação. O que nós estamos fazendo, é entendendo melhor agora tudo aquilo que vai ser necessário. Não contratar mais gente do que se faz necessário e também não contratar menos para que a gente não tenha falta de mão de obra. Aqui o morador falando ali da questão do trecho da Avenida Marginal na Kennedy e no Itapuã. Também com problemas de manutenção, de falta de manutenção. Marginal da Kennedy? Isso. No trecho da Kennedy e do Itapuã. Tá. Eu vou pedir para dar uma olhadinha ali. Está dizendo que está intransitável, prefeito. Tanto na... Acho que é questão de asfalto. É, questão de asfalto ali naquele trecho. Se há alguma previsão também. O projeto do empréstimo, ele prevê a questão de recapeamento também, né? Áreas já asfaltadas que vão receber recapeamento. Não tenha dúvida. O projeto que nós fizemos, que é um grande... vai ser o maior projeto de exaladoria da história de Rio Claro. A gente deve anunciar isso no primeiro semestre do ano que vem. Ele vai tratar de recapeamento em ruas que têm muito buraco. Ele vai tratar de asfaltamento em bairros que nunca foram asfaltados, microdrenagem e também questões relacionadas aos recursos hídricos, que a gente quer ter um olhar muito carinhoso para isso. E a gente está também trabalhando muito em relação a esse assunto. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti